Parece que o Duende Verde vai colecionar bebês elementares secretos no GTA V Mas, meu amigo, por favor, eu peço a todos vocês que estão vendo o vídeo Se inscreve no canal, porque o canal é muito divertido Tem muito vídeo legal, beleza? Hoje é o dia que eu vou falar pros meus amigos que eu sou muito legal Oi, bebê Sonic Bebê Huckie Huckie, você tem que parar de falar essa porcaria Olha ali que idiota Ele não é elemental Por que você tá rindo de mim? Você também não é elemental Eu sou o chefe dos elementares Você não Você não é nada Mas o que que esse bebê Huck tá fazendo aqui? Nada Nada Olha só Você é um bastinha, você é um pobre Você não tem elementares Você não é um escorpião Você não é um escorpião Eu me deixei Aê, esses elementares são tudo de bom assim Toma, elemental, toma Para de bater os elementares Toma, escorpião Eu vou correr daqui, você é elemental também Marginal Ai meu Deus, o que que aconteceu? Quem que é isso? Deve ser o bebê Sonic Duende verde Eu sou o duende verde Duende verde, você viu a minha tristeza bem que podia me ajudar, né? Você está triste, maldita criança Não, não fala assim comigo Só porque você odeia meu pai O bebê Sonic está me trolando porque Eu não sei virar elemental Esse negócio de elementares está na moda Vamos conseguir te ajudar a beber Homem-Aranha Mas antes Você vai ter que me ajudar com uma coisinha também O que que você quer? Eu preciso descobrir O ponto fraco do Homem-Aranha Ah, mas ele é meu pai Eu devo trair meu pai? Exato, ué Você não quer conseguir virar elemental Para isso Você tem que trair o seu pai Primeiro porque ele é o que que você prefere Você vai ter que me dar uma amostra grátis E eu quero virar primeiro um elemental Daí eu te falo A fraqueza do pai Uma amostra grátis Vai ter que me levar para o bebê elemental Não, 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 não Não, não quero ver Não Aonde que estamos? Ele está ali, o garotinho Parece que eu É isso que eu estou te falando, olha Aquele é o bebê Homem-Aranha elemental De Kinder Ovo Ah, deixa eu ver Caraca, ele é o Super Kinder Tá, mas como que a gente vai colecionar ele? Para você colecionar Você precisa desta arma aqui Vermelha Você atira ele e ele vai parar dentro do seu Da sua mochila Tá bom, vamos ver Três Dois Um Conseguimos Agora vamos pegar os próximos, né? Você quer que eu vá com você? Não Vamos embora Tchau Agora eu vou capturar os outros bebês secretos Não, 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 não Pera aí Calma aí Você está assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que está perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui Beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco Eu enganei o Duende Verde E ele não sabe o segredo do meu papai Agora eu vou vir pegar o bebê elemental de água Tô te ganhando, vagabundo Ah, ficou quase que ele me acerta O que o bebê elemental de fogo está fazendo aqui? Eu tenho que capturar ele Será que ele engoliu de água? Eu vou chegar lá Eu acabei de devorar o bebê de água E o que você está fazendo aqui, bebê aranha normal? Eu vim te capturar Porque eu quero o seu traje, rapaz Louca, você vai conseguir o meu traje, seu bebê feio Ai, bebê feio Ah, você que é feio Ai, não, você que é feio Me desce Ai, você é muito forte Você tem uma bazuca Ai, assim eu vou ter que te derrubar a água Para você poder morrer Não, água não, água não Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma Toma, pistolinha Agora eu vou pegar a arma que o Duende me deu para capturar você Acabei com esse mandrake Agora eu vou pegar o traje dele Em três, dois, um Dois elementais capturados Um de fogo e um de Kinder Rovo Agora eu vou atrás de outros E o Duende está sendo trollado por mim Ai, eu vi tudo, eu vi tudo Bebê-areia, não, você não vai me capturar Bebê de tela Ai, meu Deus Eu vou te ver, eu vou por ele Volta aqui Você tem que tomar coisa Não, 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 volta aqui Volta aqui Você está capturando os bebês elementares Eu não vou deixar você me capturar também Eu quero que você venha para a minha coleção, rapaz Volta aqui Não, ele está atirando em mim Eu vou dar uma na água porque ele é de terra Se eu cair na água eu vou virar lama Eu vou morrer Isso aí Isso aí Ai, ele fugiu para ter que eu fudo forte dele Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, ele acha que ele não me vira Aqui ele não vai me ver aqui Caraca, o lixo Sai Volta aqui Não, não, não Se deu virar água Vai virar lama E por último Vou jogar a minha arminha para capturar você Três, dois, um Não, você me levou Não Ai, eu que caí na água Você que vai cair na água, seu infeliz Você O que é isso aqui Toma, toma Três, dois, um Capturado Agora eu vou mostrar a minha coleção Duende E aí, bebê aranha Cheguei Você me chamou para mostrar os seus elementais Mas eu quero mesmo é saber do segredo do seu pai Não, não, eu não vou te contar Não vai me contar então os seus elementais Não, 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 não Calma, calma O bebê Sonic está vindo aí Ele tem que ver os elementais para eu tirar a cela dele Eu te conto, eu te conto, eu te conto, eu te conto Ah Me fala Ah, tá bom, tá bom, tá bom Ah, e o segredo do meu pai É que bem embaixo do pé dele Tem um dispositivo que você aperta e o traje sai Mas pera, ele fica pelado Não, nele, fica só de cueca Ah, menos pior Não, não faça isso, eu contei Não, 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 não Não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Nunca confie em eu ver lá Peraí, teu vivo Não, 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 não Me deixou com mais merda